Dia 27 de agosto, 1 Samuel capítulo 19 Falou Saúl a Jônatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jônatas, filho de Saúl, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo, Meu pai Saúl procura matar-te. Acautela-te, pois pela manhã fica num lugar oculto, e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai, e verei o que houver, e te farei saber. Então Jônatas falou bem de Davi a Saúl, seu pai, e lhe disse, Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando-lhe a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo o Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Saúl atendeu a voz de Jônatas e jurou, Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jônatas chamou a Davi, contou-lhe todas essas palavras e o levou a Saúl. E esteve Davi perante este como dantes. Tornou-o a haver guerra. E quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu, com grande derrota, e fugiram diante dele, o espírito maligno, da parte do Senhor, tornou-o sobre Saúl. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saúl encravar a Davi na parede. Porém, ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então, fugiu Davi e escapou. Porém, Saúl, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse, Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama, e pôs-lhe a cabeça um tecido de pelos de cabra e o cobriu com um manto. Tendo Saúl enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse, Está doente. Então, Saúl mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes, Trazei-mo mesmo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar, e o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Então disse Saúl a Mical, Por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical, Porque ele me disse, Deixa-me ir, se não eu te mato. Assim, Davi fugiu e escapou, E veio a Samuel a Ramá, E lhe contou tudo quanto Saúl lhe fizera. E se retiraram, ele e Samuel, E ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saúl, Eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saúl mensageiros para trazerem Davi, Os quais viram um grupo de profetas profetizando onde estava Samuel, Que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saúl, E também eles profetizaram. Avisado disto, Saúl enviou outros mensageiros, E também estes profetizaram. Então enviou Saúl ainda uns terceiros, Os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, E chegando ao poço grande, Que estava em seco, Perguntou, Onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe, Eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, Que caminhando, Profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica, E profetizou diante de Samuel, E sem ela, Esteve deitado em terra todo aquele dia, E toda aquela noite. Pelo que se diz, Está também Saúl entre os profetas? Primeira aos Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, E o irmão Sóstenes, A igreja de Deus que está em Corinto, Aos santificados em Cristo Jesus, Chamados para ser santos, Com todos os que em todo lugar, Invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, Da parte de Deus nosso Pai, E do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, A propósito da sua graça, Que vos foi dada em Cristo Jesus, Porque em tudo fostes enriquecidos nele, Em toda a palavra, E em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, De maneira que não vos falte nenhum dom, Aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, O qual também vos confirmará até o fim, Para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, Pelo qual fostes chamados a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, Nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Que faleis todos a mesma coisa, E que não haja entre vós divisões. Antes, Sejais inteiramente unidos, Na mesma disposição mental, E no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, Meus irmãos, Fui informado pelos da casa de Chloe, De que há contendas entre vós, Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, Eu sou de Paulo, E eu de Apolo, E eu de Cefas, E eu de Cristo. Acaso, Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, Ou fostes por ventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, Porque a nenhum de vós batizei, Exceto Crispo e Gaio, Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, Além destes, Não me lembro se batizei algum outro, Porque não me enviou Cristo para batizar, Mas para pregar o Evangelho, Não com sabedoria de palavra, Para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente, A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, Mas para nós que somos salvos, Poder de Deus. Pois está escrito, Destruirei a sabedoria dos sábios, E aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, O mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Aprove a Deus, Salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, Como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, Escândalo para os judeus, Loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, Tanto os judeus como os gregos, Pregamos a Cristo, Poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, Visto que não foram chamados muitos sábios, Segundo a carne, Nem muitos poderosos, Nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo Para envergonhar os sábios, E escolheu as coisas fracas do mundo Para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, E as desprezadas, E aquelas que não são, Para reduzir a nada as que são. Afim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, Mas vós sois dele em Cristo Jesus, O qual se nos tornou da parte de Deus, Sabedoria e justiça, E santificação e redenção, Para que, como está escrito, Aquele que se gloria, Glorie-se no Senhor. Lamentações de Jeremias, capítulo 4 Como se escureceu o ouro? Como se mudou o ouro refinado? Como estão espalhadas as pedras do santuário Pelas esquinas de todas as ruas? Os nobres filhos de Sião, Comparáveis a puro ouro, Como são agora reputados por objetos de barro, Obra das mãos de oleiro? Até os chacais dão o peito, Dão de mamar a seus filhos. Mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão, E ninguém há que lhe o dê. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlata se apegam aos monturos, Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, Que foi subvertida como no momento, Sem o emprego de mãos nenhumas. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, Mais brancos do que o leite. Eram mais ruivos de corpo do que os corais, E tinham a formosura da safira. Mas agora escureceu-se-lhes o aspecto mais do que a fuligem. Não são conhecidos nas ruas. A sua pele se lhes pegou aos ossos. Secou-se como uma madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, Porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres outrora compassivas cozeram seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação. Derramou o ardor da sua ira. Acendeu fogo em Sião, que consumiu seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, Que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, Das maldades dos seus sacerdotes que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Erram como cegos nas ruas. Andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém lhes pode tocar nas roupas. Apartai-vos, imundos! Gritavam-lhes. Apartai-vos! Apartai-vos! Não toqueis! Quando fugiram errantes, dizia-se entre as nações. Jamais habitarão aqui. A ira do Senhor os espalhou. Ele jamais atentará para eles. O inimigo não honra os sacerdotes, nem se compadece dos anciãos. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando vão-socorro. Temos olhado das vigias para um povo que não pode livrar. Espreitavam os nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas nossas praças. Aproximava-se o nosso fim. Os nossos dias se cumpriam. Era chegado o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram. No deserto nos armaram ciladas. O fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor, foi preso nos forges deles. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Salmo capítulo 35 Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso escorregadio e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços. Sem causa abriram cova para minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição quando ele menos pensar. E prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para sua própria ruína. E minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na tua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é de mais forte para ele. O mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é de isolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum e, em oração, me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim. Os objetos que eu não conhecia dilaceraram-me sem tréguas. Como vis bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me a alma das violências deles. Dos leões a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação. Louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos. Não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam. Pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e dizem. Pegamos, pegamos. Vimo-lo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os viste. Não te cales. Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça para a minha causa. Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu. Segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo. Agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam. Demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo e ignomínia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre Glorificado seja o Senhor que se compras na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Obrigado por assistir. Legenda Adriana Zanotto